A Fundação Municipal de Saúde suspendeu temporariamente o agendamento para a imunização contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer em Teresina. A repórter Ana Paula Barreira esclarece os motivos. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, João Neto. Boa tarde aos bancadistas e ao pessoal de casa. É isso mesmo, segue suspenso o agendamento para a vacinação de pessoas que iriam tomar a vacina do laboratório Pfizer. O motivo é que já foram preenchidas as vagas para fazer esse agendamento. Foram disponibilizadas mais de 16 mil vagas e assim que chegar o novo lote do imunizante será reaberto o agendamento. Mas as pessoas que fizeram o agendamento, elas vão vacinar normalmente em seis pontos da cidade que já estão acontecendo. Novas doses devem chegar enviadas pelo Ministério da Saúde. E a Fundação Municipal de Saúde disse que essas doses, no momento, estão sendo oferecidas para as pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com paralisia cerebral, transtornos do espectro autista e síndrome de Down. Todos estes a partir dos 18 anos. Então, a Fundação Municipal de Saúde destaca que essas pessoas que já fizeram o agendamento podem seguir para esses seis pontos de vacinação e receber a sua vacina. Agora vamos falar sobre a vacinação dos idosos. A Fundação Municipal de Saúde informa ainda que o agendamento para os idosos que ainda não foram imunizados segue aberto o agendamento no site VacinaJá. Lembrando que é preciso informar que não recebeu nem a primeira dose e não se preocupe se não tiver o cartão de vacina para quem tomou, ainda não tomou a primeira dose. E para quem vai tomar a segunda dose do AstraZeneca, começará amanhã a ser imunizados os idosos de 85 a 89 anos. E lembrando que essas pessoas, que esse público-alvo, eles foram vacinados no final de fevereiro e agora estão aptos para receber a segunda dose, já que, de acordo com o laboratório, a segunda dose é tomada depois, após três meses. E tem que levar o cartão de vacina, nesse caso, informando que tomou a primeira dose do imunizante. E é importante destacar que aqueles idosos que receberam a vacinação contra a gripe, recentemente, devem esperar um intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a Covid-19. Eu vou divulgar aqui agora os pontos disponíveis para os idosos que vão receber a segunda dose a partir de amanhã. Vai ser nos terminais de integração no Buenos Aires, Zobotânico, Bela Vista, Parque Piauí, Livramento e Itararé, também na UESP, no Teresina Shopping e no Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga. Caso o idoso tenha tomado a vacina contra a gripe, como eu disse agora, deve aguardar para tomar a vacina contra a Covid-19. É muito importante respeitar esse intervalo entre uma vacina e a outra. Portanto, essas são as informações. Vacina para idosos, segunda dose, AstraZeneca, começa a partir de amanhã. E o agendamento para quem vai tomar a vacina no laboratório Pfizer segue suspensa por tempo indeterminado até que cheguem novas vacinas. E o agendamento para quem vai tomar a vacina novas vacinas.